Música É um problema mental se é marginalizado em Timor-Leste, também se dá o cria-fato em saúde própria para pacientes e serem. Relaciona o assunto neles e a membro para uma reportagem de vida, turma e acompanha-me o tópico. Música 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 A gente sofre problemas mentais e aproveita o que a gente tem. A gente tem um tratamento digno para a gente. Também, o governo tem a seriedade com problemas mentais do Timor-Leste. Problemas mentais são as pessoas que estão vivendo. A gente sofre problemas mentais. Também, a depressão e a família, a sociedade, a economia. O impacto serené pode mudar a mentalidade de morrer e a serené. O que a gente aceita, está no lado. Quem não cita muito e a自 defeat de morrer e o Jericho Watt colocaram. A gente tem umaối para isso. A tua resposta é a sua Miezmann encouragement. Ainda, as pessoas que estão ficando com problemas mentais. continua, abandona a irmã Dalanine. Domingos da Conceição com a idade de Manolo recentou-lo, no dar paciente problema mental. Rússia, município de Eleu, onde dá um nome de Nihela e Sucu Kamea, aldeia Caixabe, posto administrativo que esturei, município dele. Domingos sofre problema mental, começa a irretina reunida, atusia, hitunuluresin 5. No agora, halau hela tratamento e hospital nasional Guido de Valadares. Pai, Nihemoraes, e durante o primeiro a reunião de 1975, a reunião de Natal, e a reunião de Tumbo, Em 15, em 15 anos, e eu fui ao Venghor Mughul, que eu fui ao Venghor Mughul. Em 15 anos, eu fui ao Venghor Mughul, eu fui ao Venghor Mughul. Para ficar durante mais difíceis, você perdeu o trabalho do Brasil. Agora, numa primeira jornada, foi o trabalho que tive, que foi realizada na região do Brasil. Então, estão ligados para trabalhar com um emprego de Minuto e do Brasil. O Brasil, durante o mundo, está aqui e trazendo o Brasil. Mas o Brasil estava terminando em junio, In Gladião, eu me conheço de domingos 23 de junho, eu venho de casa no meu médico e eu aprendi aagear isso. Essa é a vida que eu aprendi, até agora eu moro, até agora eu moro. A gente não sabe o que é 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 o que é. A gente não sabe o que é o que é o que é o que é. A gente não sabe o que é o que é o que é o que é o que é. A gente não sabe o que é 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 o que é. Eu sinto muito mais que a gente se sente triste, porque eu sinto triste. Eu tive um tratamento de ser que eu moro. Eu tenho um tratamento de ser que eu moro, eu tenho que ter uma tratamento de ser que eu moro e não me venha. Eu me venho de ser um médico especialista, Departamento Psiquiatria e Hospital Nacional Guido Valadares, Esforço-se no dar médico. O de ralo tratamento do SIRNB sofre problema mental. A condição do SIRNB mínimo se enfrenta no Hospital Nacional Guido Vladares. Se está com uma deficiência mental, há uma barra que não é, por exemplo, mais depressão, mais ansiedade, e está na categoria do SIRNB. Então, não é a realidade, o SIRNB morre, o SIRNB sociedade. O SIRNB é um problema, mas não é o resultado. Por exemplo, se não é depressão, se não é ansiedade, se não é o resultado. Se não é difícil ter o SIRNB, ou se não é o SIRNB, ou se não é o SIRNB, se não é o SIRNB, se não é o SIRNB regular, continua, e se não é o problema para. O SIRNB vai ser o SIRNB possiamo fazer isso. Irmãos, se não é isso, só fazer esse SIRNB na preоту, e também é o emprego. O SIRNB acaba, isso não é o apoio. Não é a apoio, o SIRNB na saudação. Se não é a days as camadas, não é a falta disciplina para o SIRNB tratamento. Então, se não mora pior se não falha. Mas sim, sim, a gente não vê que a gente consegue resolver se não problemou. E o problema é que a gente não consegue resolver. Sim, a gente não é resultado. Então, a gente tem estadística, fulano, fulano, a gente tem que consultar a gente, por exemplo, a gente tem que ser a gente 140 no máximo, para a gente 140, o mínimo 120. A gente tem que consultar externo, ou pedir externo. Significa que a gente tem que fazer follow-up para a gente mora. A gente tem que consultar a gente 140 no máximo, a gente tem que ter problemas de esquizofrênia, mora mental no máximo, a gente tem que ter conexão com a realidade, por exemplo. Significa que a gente tem que ter atitude e oi oi. Tu da ema, estragos, ou, por exemplo, tem cliente balum, não é mesmo que agora, oi a dar a menina em si, não é? Lá e a família vai atender, não é? Vida, não é? Balum, sim. É acompanhamento de família. Tu ir mais, segundo número, uma capacita de depressão. Oi se 145, 45 pessoas, ou 48, será o problema de pressão. Na mesma casa, e depois nós, e em terceiro lugar, irá a ansiedade. Será o problema de pressão, nossa família, pressão com o seu serviço, pressão com o seu relacionamento. Então, o número de Sirenebem, agora, a gente tem que ter consulta externa. Quando a gente tem que ter atitude mais baixa, a gente tem que ter atitude, agora, a gente tem que ter atitude, quando ooj suratывает, a gente tem que ter atitude, devia ser os tanqueiros ag seventy-ettos. Significa que a gente tem que ter atitude, estar atitude, que acho mesmo. A gente tem que ter atitude, a gente tem que ter atitude e ter atitude ou ter atitude. Àn forte e a gente tem que ter atitude, Então, a família é com o uso da gente tem a função. A maioria, Ournoere é levante de todas as provasões que e acredita que, nos nossos irmãos, nos seus irmãos e representados muito, mas depois, na hora do nosso trabalho, temos vários casos de violência. Então vamos agora, se tornou com um suicídio de porquê, a maioria dos irmãos é levante do maluco, e levante do maluco, Também tem problema com a pressão com a família, com a pressão com a mulher, com a pressão com a casa, com a pressão com a escola. Agora, quando eu falo com a minha mãe, eu não falo, mas significa que eu falo com a mãe. Quando eu falo com a mãe, eu falo com a mãe, eu falo com a mãe. Eu falo com a mãe, eu falo com a mãe. O portanto, a família não nos abençou. Quando, por exemplo, o portanto, o portanto foi lá, o portanto foi na rua. O portanto foi na rua, e o portanto foi na rua. A gente, a imórdia, depende do problema. A gente vai ser antipsicótico. Antipsicótico inclui a imórdia, que são clorpromazina, haloperidol e flufenazina. Por exemplo, há depressão, amitreptilina e fluxetina. E há pacientes que estão vendo que o problema tem que serão problemas, que são realidades, que estão desesperadas. Mas agora, quando eu estou vendo que o problema tem, não é. Nós temos que serão problemas, que precisamos. Quando há estadística, por exemplo, se tiver um problema, se tiver um problema, se tiver um problema, o máximo de pessoas que estão com a saúde é 26 anos, que é um problema, que significa que é um problema, se tiver um problema com a saúde. Durante a TINAN ainda não é menos de um ano. Se a aula sala, por exemplo, é fevereiro, março, abril, mesmo começa menos. Se a aula sala vinte ou então vinte tomai crai. Não é cada fulano que a aula consulta baixa e a minha fatim. Obrigada por isso, em geral, está sempre aqui umakä Dra. Não é coloque de comer. Não é a PC? Nós trabalhos em instituição no länger da Líba-Ca e nós é de PRADET, e quando você tem a 관�regação que é que a Líba-Ca acompanha o paciente que tem aluno que tem em relação ao maluco que ele é abandonado. essa é a parceria negra a integração psicossocial. significa que que o paciente tem que acompanha para ajudar o trabalho do país, para ter o grupo do país, o atendimento básico que precisa. A minha parte é o atendimento clínico, que significa que estabiliza a sua vida. A minha vida é a psicoeducação para a família, e a minha vida acompanha a sua vida. A minha vida é a família, e a minha vida é a sua vida, e a minha vida é a sua vida, e a minha vida é a sua vida. Mas com a필 de curação em seu coração e большой vida, ini é me da mãe. A minha vida é conquistada a uma vida, a minha vida é igual a mulher, a sua vida foi enviada às pessoas para quê? Então, já quero dizer. B Alsapar, dali dia cegurada e que foi vivi binot przedhu. A minha vida é sua vida, eu sou . estou a expandir para essas pessoas, e passar a serями fil dela, eu tenho que ser a testemuz. Também nos temos a testemunhaüber sobre o indo, e a etc em��s sobre a como entusias espéu. Então, nós temos que fazer um trabalho para os distritos, e nós sentimos o apoio. Então, nós precisamos de um referal para os distritos. Para a rede de ONG local, é um serviço para a área de recuperação psicosocial do Timor-Leste. Focamos para o programa de assistência para o MSRNB enfrentar problemas mentais e reivindicados. Nós trabalhamos com o Ministério da Saúde e da Saúde. Nós trabalhamos com o Ministério da Saúde e da Saúde. Nós trabalhamos com o Ministério da Saúde e da Saúde e da Saúde e da Saúde e da Saúde. Nós trabalhamos com o Ministério da Saúde e da Saúde e da Saúde. Atenção é um problema mental para o sistema de referal. Nós temos contatos na informação direta com a comunidade. Nós temos que a minha equipe, o conselor será, no serviço naém, o voluntário será, e a comunidade, onde há assistência para a Máduxia Néberrosso Firmãos Mentais. A assistência será que a Máduxia Néberrosso Firmãos Mentais. Nós temos que ter identificação, que é o bolo de um acessamento, 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 incluindo a educação para a família, onde nós temos que ter um dia, nós temos a informação para o referente. Nós temos acompanhamento muito com a família, que é o centro de saúde. e então nós temos que ter um atendimento com a Máduxia Néberrosso Firmãos Mental, que é o bolo de um acessamento que está abandona, que é o meio do meu caso, e é o formular do seu trabalho. E é o instante que nós temos que entender, ou não é que existe, que é o entendimento com a Máduxia Néberrosso Firmãos Mental, que é abandona, que é o meio do mestrado. A gente vai fazer um atendimento para a gente que está aqui no Brasil. A gente vai fazer equipa 95 e serve um voluntário para a gente. A gente vai fazer uma atividade que está estabelecido em 2017 até agora. A gente vai fazer uma rotina para a gente que está em segundo ou sexta para asistência de comunicação ativa com o MADUXERNE, identifica o MADUXERNE na família, inclui a condição mental racista, e fornece a HAHAN, e inclui pacote de higiene, com roupas, cínelos, vacilas. Nós falamos especificamente com a higiene, com essa beleza, e nós falamos para a gente, e nós falamos para a gente, e nós falamos para a gente, e depois nós falamos para a gente. E o número de acumulação, com o MADUXERNE, com o MADUXERNE, com o MADUXERNE, com o MADUXERNE, e em 2021, nós conseguimos identificar a gente com 110, com mortos, ou com 10 anos, com o o reintegro e a nossa família e a nossa comunidade. Desafios do Brasil são para nós, se a gente está fazendo o próprio e temporário, mas há uma acomodação e uma dieta para o sofrimento. orçamentais. Mesmo com a área de acute care que estabelece na área de 2019, há limitação de camas. Também com a área de 12. O paciente será atuvelado com a duração de semanal. Há um orçamento de 12. O paciente será atuvelado com o orçamento de Prado. Agora há uma implementação de custos para a área de uma área internacional. Os dados de ONG Prado resistem e sofrem problemas mentais, acessizam, e para a área de três implantação, e que mais uma área de URENDA, que você está no primeiro, ou seja, os números não indicam que o direito é dominante, e o certo é, o 변har de um, e o direito é a operação. Eu quero saber como você lhe toma a independência, ou condição física e psicológica. Mas, moralmente, isso é a responsabilidade que você lhe matou e que você lhe sofre um problema mental. Política não insira promessa na condição. Mas bem, a realidade é que a gente ainda não continua a morrer com o problema. Aqui para a cobertura. Tchau.